I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement Pessoal, hoje é sabadão, dia 30 e tem live. Ah, eu esqueci de contar pra vocês. Hoje vai ter a live da Finau da Libertadores do SBT vai fazer ao vivo. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Bom pessoal, tudo foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô amando as inscrições. Amo muito vocês e tchau!